Obrigado por assistir. 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 ... 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 Bom sonho, habitantes de Sondania. Lembra, dormire é a coisa mais bonita do dia. Mas se não viste a prender sonho, porque faze bruxos sonhos, porque ele não é mais bonita do dia. Eu que estou aqui, porque eu estou aqui. Eu estou aqui, porque este é a minha boa mão. Essa é a minha boa mão. Ele é a minha boa mão. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.